Sabe que eu já cansei de acreditar Nessa história de romance não dá nem pra explicar Tanto que eu sofri e já chorei sozinha Resolvi que vou blindar o meu coração Congelar meus sentimentos e obçar a razão Se amor me procurar, eu vou ficar na minha Eu também pensava assim e até jurei Não amar mais nessa vida, mas agora eu me curei Descobri o que é que eu espero do amor Não adianta amar e ter os dois pés no chão Porque a cor de verdade dá azar pro coração Eu sei porque você ainda não encontrou É que ninguém te fez voar, voar Como eu posso fazer É que ninguém te fez voar, voar Te dar todo prazer É que ninguém te fez voar, voar De tanto te querer Mas se você quiser voar Deixa eu tentar pra você ver Sabe que eu já cansei de acreditar Essa história de romance não dá nem pra explicar Tanto que eu sofri e já chorei sozinha Resolvi que vou blindar o meu coração Congelar meus sentimentos e obçar a razão Se amor me procurar, eu vou ficar na minha Eu também pensava assim e até jurei Não amar mais nessa vida, mas agora eu me curei Descobri o que é que eu espero do amor Não adianta amar e ter os dois pés no chão Porque amor de verdade dá azar pro coração Eu sei porque você ainda não encontrou É que ninguém te fez voar, voar Como eu posso fazer É que ninguém te fez voar, voar Te dar todo prazer É que ninguém te fez voar, voar É que ninguém te fez voar, voar De tanto te querer Mas se você quiser voar Deixa eu tentar pra você ver É que ninguém te fez voar, voar Como eu posso fazer É que ninguém te fez voar, voar Te dar todo prazer É que ninguém te fez voar, voar De tanto te querer Mas se você quiser voar Deixa eu tentar pra você ver